então comecei a entijolar a casa certo e como que eu tô fazendo pra plumar os tijolos eu tô usando réguas também eu coloco duas réguas coloquei uma régua aqui eu amarro ela no próprio ferro do arranque entendeu aí que eu faço eu deixo ela bem plumada entendeu deixar ela bem plumada aqui e a mesma coisa eu faço com com a régua do lado de lá então depois que eu ajeitei as réguas eu não preciso ficar colocando plumas nem nível e nenhuma fiada de tijolo mais essa aqui eu fiz é a mesma coisa como é que eu tenho que fazer uma amarração também que é a parede do banheiro eu coloquei duas réguas aqui também coloquei uma régua aqui uma régua do lado de lá puxei o nível para essas duas réguas e aqui ó é a mesma coisa tá vendo eu subo 22 centímetros aqui faço a próxima fiada então eu tenho essas quatro réguas colocadas e não preciso mexer e plumar e nivelar mais nada agora eu sigo somente as réguas que estão no lugar estou deixando vão o vão dos pilares deixando vão dos pilares eu ponho plumas aqui dentro certo e por aí vai a primeira fiada como eu já falei ela é hipermeabilizada então sei que é a primeira fiada está aí permeabilizada eu vou subir aqui a linha 20 21 centímetros que são 19 centímetros da lajota e mais dois centímetros de massa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.